Também, também. E quem é a sua patota? Eu sei. Você, jovem, não sabe quem é a patota. Eu sei, eu acompanhei a gravação, eu sei. Eu sei quem é a patota. Posso? Vou chutar. Vai lá. Pietro. Sim. Laura. Também. Gabi P. Também. Rua. Cara, também. Também, sim. Tá faltando um. Victor. Victor. Acho que o que mais parece, hein, é essa galera. Os mais próximos, eu diria que seriam esses. Andréia. Andréia. Andréia também, acho que... Só do clube de campo. Ah, mas a Andréia é mais diferente. É, Larissa. A Thaísa foi uma pessoa que também a gente ficou muito próxima. Então, tipo, eu diria que mais eles, assim, foi o que a gente teve mais contato. Mas vocês têm um grupinho de WhatsApp separado? Eu sou, Videra. A gente tem um grupo... Subgrupo. Corte. Subgrupo, subgrupo. É o seguinte, hein. O QG acaba de descobrir... Mag Belém, qual é a Quentinha? A Quentinha é... Eles têm um subgrupo de WhatsApp que não inclui todo mundo, Otávio. É, a gente tem um grupo que tem a nossa equipe e tem um grupo mais separado ali. Ah, um grupo mais nata. Era um grupo que a gente até tinha brincado, né? O nome do grupo... Não sei se já falaram isso. O nome do grupo era Quinteto da final. Ó. Então, o Quinteto é você, Pietro, Laura, Gabi ou Vitor? Vitor. E Juan? Eu gosto dessa autoconfiança. Você acha que essa aliança com eles... Porque você tá... É uma aliança dos fortes ali, né? Eu acho que são pessoas fortes do programa. Eu achava que eu era um dos mais fortes ali também. Ah, eu também achava, uai. Acontece, né? Acontece, né, Raul? Faz parte. Você acha que isso te... As experiências com eles, as trocas com eles te fortaleceram dentro do programa? Ah, eu acredito que sim, porque tiveram bagagens diferentes que a gente trocou muito, né? O Pietro viajou bastante. É a galera que dá referência, que o povo reclama. Que é um povo que teve mais oportunidade de ter mais referência. E isso é um diferencial muito importante. É, o Pietro é o mais citado. Pra visão dessa galera. Já quebrei essa teoria aqui. Mais citado como o World Trade. Eu até discordo um pouco, assim, dessa teoria. Porque eu fui um cara que, assim, gostaria muito. Mas eu não tive muita oportunidade de viajar pra muitos lugares, né? Mas você foi curioso e... É, ele falou, Lucas, prova a minha teoria. E a curiosidade faz você viajar através de... Eu ia falar isso. Eu acho que até um pouco da minha profissão, né? Eu, por exemplo, amava e amo, né? Ainda o design suíço. Então, cara... Mas você não morou na Suíça, né? É isso, é isso. Então, quando você é acostumado a pesquisar, você vai pesquisar a receita. Aí você vai... É um... Exato, você consegue ter uma imersão muito foda, mesmo não conhecendo tanto a cultura. Eu sou dessa teoria aí. A única...